Olá a todos, bem-vindos a outro momento Croda CropCare. Estamos falando hoje diretamente de um campo experimental da cultura do milho, onde estamos validando algumas tecnologias que desenvolvemos em laboratório e fazendo essa transferência para o campo. É aqui que nós confirmamos um ciclo de desenvolvimento que começa no laboratório e que tem que retornar em eficácia biológica para o produtor. Esse campo aqui faz parte de uma rede de investimentos que nós temos em distintos cultivos e distintos locais para confirmar nossas tecnologias, que fazemos em parceria com os nossos clientes, sempre buscando customizar os nossos trabalhos e os nossos testes de acordo com a necessidade de cada projeto. Se quiser saber mais, nos siga nas redes sociais, para vocês. Fique atento aos próximos vídeos no YouTube e no nosso website tem materiais técnicos importantes para download. Até o próximo.